Tô pra tapar, tô pra tapar, tô pra tapar Baile da paluxa, eu brotei não baile da paluxa Eu não sei o sentimento, mas me doce da paixão Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ai que liga, ai caralho, ai que liga, caralho Ai que liga, ai caralho Isso é o seu tal, ah, 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 ah Tô stopped, papi, 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 papi Tive eu na cama dedando conbero Me havia deixo que tava soltero To tendo a ventana, o sombra é todo afuera Me inaugure, pa que nadi não quero Bigger de você, I be on the phone, ne allgo Don't be smarty, when you do het to me, oh no, no, no Tchau 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 O final muito satisfatório 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 eating o final muito satisfatório O final muito satisfatório Que jeito do baile de sarra piranga Aquele pique Vai pegar nuca Ele vai botar, ele vai botar Pique, piquezinho no screen Naquele pique na colher da pia Trava na peste Olha a batida do meu coração Valança o ambrim, valança o ambrim Vapu, vapu Essa aqui nós fiz pra ter Vai, vai, vai Emocionou Piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionou Piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionado, emocionou Emocionou Essa é foda, viada O peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Pala só quer sentar em mim Só sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vou te porrar, porra, porra, porra Vou te porrar, porra Vou te botar pra você Vou te porrar, porra, porra, porra Vem, porra, porra, porra Vem, porra, porra, porra Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique, pique, ilustre Naquele pique, na colher, na pia Trava na ponte, trava na ponte Olha a batida do meu coração Balança o ombro, balança o ombro Vapu, vapu Essa aqui nós fiz pra ter Vai, vai, vai Vem, vai, vai Viagem de avião Uma princesa com a pressão Sabato, fato do malvadão Ela joga beijo Faz carão De quatro, de quatro Que perdão Vai contar no meu coração Esse passinho é malado Só manda quem é cria Vem no passinho malado Só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola na cima Quebra, 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 quebra Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valor, eu só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula Mais cinco zeros Talvez eu compre até um casquelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso Bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Vou te porrar Porra Vem Porra Vem Porra Vou te porrar Porra Vou te botar pra ser Pente 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 Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra seu carro Pique 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 Calma Respira Relaxa Novinha Tata Tata Alô Poderia falar com o dinheiro Tata Balança Obre Balança Obre Balança Obre Obre Vai te dar um amado Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te me molhar De novo eu lhe trocava pra fazer Ela, ela Emocionou Que o que ganhar não muda acreditar Que ela mudou Emocionou Que o que ganhar não muda acreditar Que ela mudou Emocionou Vai, vai, pega Pega na minha e balança Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda potaria Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dois, 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 dois Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Grabo, pra te stalkear, tanto que te quero Cê não vai notar, sei que a impressão, o que que dá Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o que que pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Essa é foda, biada Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem fisica, desculpa, estamos envolvidos Dá uma coisa pra saber, olha a tua sentença O que você quer dizer, ela vai saber, é a família atrasadora E o orgulho da roupinha, saca a cabeça de todo mundo A mãe dela, ela desculpa, se ela não vai escutar Então vai, vai pegando uma visão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar gombão pra te levar pra suíte Vou pagar teu verde pra te nervar pra suíte Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Oh, shit, okay, here we go Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Put a simbomba, I'm maddie Let's try, send me that O time tá formado, os caçadores tipo Show, o dono do pneu Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique, malvação, também que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já lago plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se tem a baile da rua, dá gole a sorrinho Sobre o flash do laranjinha, ela mole a xerecus Que ela bota a palma, dá mal no chão Empina a bunda pra boca, a bunda Fazer que tu é despeitável Eu encurro com o show, toma o cu Nessa noite vai acontecer, aqui a gente vai armar Um circo, uma lama com perigo E nessa corda bomba, quem vai caminhar sou eu E venha ver os desejos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô com a cantada, vem ver o show na faixa Hoje tem a baile da rua, tem a baile da rua Essa, essa é o pick de fora dessa Dá não pra ser o impresso pra me ver fazer a boneca